Saiba como ter uma boa memória e como prevenir o Alzheimer. Um novo estudo realizado e publicado em uma revista americana renomeada divulgou, que uma grande quantidade de vitamina B, pode reduzir pela metade, o processo do encolhimento do cérebro, em pessoas com alguns sinais de Alzheimer. Pessoas com mais de 70 anos aproximadamente, 1 a cada 5 pessoas sofrem com algum tipo de problema cognitivo. Depois de uma certa idade muitas pessoas irão desenvolver algum grau de demência. E uma das doenças mais conhecidas que tem relação ao cérebro é o Alzheimer, caracterizada pela perda das funções mentais, que acontecem pela perca dos neurônios. Acredita-se que as causas do aparecimento tárdio dessa doença, sejam uma combinação, com fatores genéticos ambientais e o estilo de vida das pessoas. Um fato deles chamou a atenção dos pesquisadores. Acharam uma ligação muito grande entre os níveis de homocisteína e o surgimento da enfermidade. Para se ter uma noção, um indivíduo em cada seis casos de Alzheimer, apresentava uma alta quantidade de homocisteína. Além do Alzheimer, o aminoácido tem sido relacionado com o alto risco de doenças cardíacas. Porém, o que é a homocisteína? A homocisteína é um aminoácido natural que está presente no nosso organismo. É produzida a partir da metionina, um aminoácido que também pode ser encontrado em vários alimentos. Como por exemplo, como a carne vermelha, frutos do mar, laticínios e ovos. Esse composto não é adquirido pela alimentação, porém os seus níveis estão diretamente associadas a ela. Outro estudo muito otimista, relatou que a suplementação com vitamina reduziu fortemente os níveis de homocisteína, em pessoas com déficit cognitivo médio. Também diminuiu a taxa de atrofia do cérebro. Você talvez se pergunte. Depois dessa descoberta, que aumentar o consumo das vitaminas do complexo B seja a solução para prevenir o Alzheimer não é mesmo. A produção da homocisteína é proveniente de um processo que acontece a partir da alimentação. A nutrição é a forma mais eficaz para manter os níveis equilibrados e reduzir os níveis desse aminoácido no nosso organismo. Precisamos de três vitaminas que são Folato, conhecido como ácido fólico, vitamina B12 e vitamina B6. A grande maioria das pessoas já consomem alimentos ricos em vitaminas B12 e B6. O ausente é o folato. Folhas verdes escuras é uma boa opção para incluir na dieta. Hoje estima-se que 96% das pessoas não conseguem ingerir a quantidade mínima desses vegetais. Outra maneira de aumentar a ingestão de folato é comer espinafre, salsa, alface, brócolis, couve-flor e lentilha. As folhas verdes escuras já têm uma grande capacidade de reduzir os níveis de homocisteína. Os vegetarianos também devem dar atenção, porque apesar de consumir quantidades de folato, acabam sendo mais deficientes com vitamina B12. Nesse caso a saída é fazer suplementação com vitamina, sempre com orientação do médico. Consumindo folato, vitamina B6 e B12, essa é a chave para reduzir a probabilidade de desenvolver doenças do cérebro mais à frente. Se você gostou dessas informações não se esqueça de deixar o seu joinha e compartilhar com seus amigos. E deixe o seu comentário, dizendo o que achou. Um abraço e até o próximo vídeo. E deixe o seu comentário.